DJ Ramon Tavares Vamos lá Eu fumo muita maconha, ando meio esquecida Na foda com o DJ Guino eu esqueci da camisa Então bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piroca, nós sentando e é bolo Bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piroca, nós sentando e é bolo Assim ó, assim ó, DJ Guino Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chega de tesão Penetração, orgasmo, língua de sucada Então vem, vem cá, piranha Eu sempre olho pirata, traz cem pelo e é bola, assim ó E assim ó, vem, 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 vem Toca de, fica de, fica de pé Vem, fica de, fica de, fica de, fica de pé Vem, fica de, fica de pé Vem, 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 vem É ele, né? O Guena Eu fumo muita maconha, ando meio esquecida Na foda com o DJ Guina eu esqueci da camisa Então bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piroca, traz cem pelo e é bola Bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piroca, traz cem pelo e é bola Assim ó, assim ó Vem, DJ Guina Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca Chega de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca Chega de tesão Então bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piroca, traz cem pelo e é bola Bota dentro, goza fora, bota dentro, goza fora Eu sentando na piroca, traz cem pelo e é bola Assim ó, assim ó Vem, DJ Guina Eu sentando na piroca, traz cem pelo e é bola